Música Olha só, a gente começa já o programa da comunidade falando da cheia dos rios e o bairro de Educandos já sofre os efeitos da cheia. As famílias sentem os transtornos causados pela subida dos rios e o repórter Luiz Rodrigues, esse que agora há pouco vos falou, vai trazer os detalhes ali, a situação das famílias lá do bairro de Educandos. Luiz? É isso mesmo, Márcia, hoje nós estamos aqui no bairro de Educandos, mais precisamente na avenida Beiramar, que de avenida não tem mais nada, né? A água já tomou todo o local, desde o amarelinho até a feira da banana. Nós estamos aqui na casa da dona Edir Almeida, que tem 56 anos e que está pedindo aí uma ajuda das autoridades públicas, porque a casa dela já está toda tomada pela água. Eu tive que tirar até os sapatos para poder caminhar por aqui e para não molhar, né? Nem a meia e nem o sapato. E olha só, Márcia, o que ela pede não é somente que a Defesa Civil faça alguma coisa, mas também que haja uma limpeza por aqui pelo local. Como você acompanha aí nas imagens, as casas por debaixo estão todas tomadas pelo lixo que é acumulado durante a seca. Qual é o seu nome? Marilene. Dona Marilene, a senhora é a mesma coisa? É a mesma situação. Quando o rio enche, tanto o enchente como o lixo, né? Isso prejudica muita gente, mas é o lixo, né? Quando o rio seca mesmo, assim, aqui, vem o pessoal só limpa lá. É? Por aqui, por debaixo das casas, não. Aí o que é que eles dizem? O que é que eles dizem que é só para esperar, que eles vão ligar, que eles vão mandar um pessoal vim vistoriar e nunca... Nunca chegou ninguém? É, não, não vem, não. E ligaram? Ligaram para a senhora? Nunca. Quando os candidatos vêm também, que eles vêm pedir voto, né? Fazer um monte de promessa que quando ganharem vão fazer pelo menos a escada aqui numa época dessa. E você vê a nossa escada, como é que é, mano? Ninguém sobe ninguém dessa e tem que todo mundo pôr dentro da água. Já pensou de noite? A gente tem que caminhar todo o tempo dentro da água. E Luiz, vem aqui, mostra essa situação, olha só. O pessoal teve que fazer aqui, ó, colocar tipo uma pontezinha que é para poder caminhar dentro da casa. Porque olha a situação, os móveis estão todos, né, levantados. A mesa aqui, ó, em cima da situação aqui, ó, em cima do... Construíram as pontezinhas. Olha só, a geladeira está deitada porque não dá mais para utilizar, o pessoal tem medo de pegar choque. Foi o que ela disse lá fora. Olha aqui o freezer. Todos aqui, ó, levantados, ó. Para não perder os móveis. Dona Edir, é um prejuízo aqui enorme quando sobe a água porque tem risco de perder até os móveis que tem dentro de casa, não é isso? É, é mesmo, olha só. Já perdi ali quando eu... Porque agora eu estou lá com o meu filho. Mas quando ela, eu perdi todas as minhas coisas, não tem nada. Então, olha só a situação que o pessoal está passando aqui no bairro do Educandos. É um prejuízo enorme, né, tanto para a física, né, para a vida física, quanto para a vida financeira. Porque todas as vezes que sobe, perde os móveis aqui. Eu peguei aquela doença do rato, uma vez, com a almor. Sério? Foi. Mas aí, como é que a senhora conseguiu se recuperar? Porque eu fui para o Tropical. É? O pessoal daí desse posto do alto me levaram para o Tropical, foi? Aí me levaram para o Tropical, foi como eu fiquei curada, eu e meu neto. Agora, Luiz, como prometido, nós vamos mostrar a escada por onde o pessoal, que vem lá de cima, desce. E que as idosas, muitas idosas, têm que subir e aguentar. Vale ressaltar, Márcia, que eu ainda não calcei meu sapato, né, porque a gente está caminhando aqui por vários lugares, por várias casas. Aqui, ó, olha só o outro beco que tem aqui, ó. Vamos mostrar a escada, vamos ver aqui se dá para subir. Vamos ver se dá para subir. Luiz, me acompanha aí, qualquer coisa, meu amigo? Olha só a situação. Tudo mole, tudo mole. A escada está totalmente frágil, a ponto de alguém cair aqui, né? Olha só como é que é a situação. Imagine o idoso subindo por aqui, tendo que subir e tendo que descer. É uma situação complicada, né? Então, os moradores querem o quê? Querem dignidade, querem respeito, né? Querem poder morar e não ter que sofrer com doença, não ter que sofrer com situações que possam cada vez mais complicar a sua vida. Porque, imagina, toda vez que o rio seca, lixo. Toda vez que o rio enche, lixo. E arriscado até perder os móveis e até perder um familiar doente por conta dessas contaminações que acontecem, geralmente. Eu volto com você, Márcia, é o estúdio. Obrigada, Luiz Rodrigues. São 11 horas e 9 minutos. Em nota, a Defesa Civil informou que já construiu algumas pontes no referido endereço para poder auxiliar a passagem dos moradores até as casas deles. E que já foram, e essas casas que já foram atingidas pela cheia. Algumas outras casas já foram cadastradas e encaminhadas à Secretaria de Assistência Social para serem beneficiadas com o auxílio aluguel. A situação está em processo da Secretaria responsável. A Defesa Civil ressalta ainda que em qualquer situação de risco, em residências, o morador deve procurar um local seguro, sair da casa, acionar a emergência no 199 do órgão para que seja atendido e vistoriado o local imediatamente. E a gente vai falar agora ao vivo com a Gabriela Moreno, que vai trazer informações de lado do canto, que parece que tem uma obra da Manaus Ambiental que vai trazer prejuízo para os moradores. Os moradores se insurgem contra essa obra e ela vai explicar para a gente. Oi, Gabriela, bom dia. Pois é, Márcio, eu estou aqui ao lado dessa estação de tratamento e realmente o odor por aqui é horrível. Essa obra foi reativada há pelo menos uns quatro meses e os moradores reclamam que não foram avisados dessa obra e eles se sentem prejudicados por esses dejetos aqui que são despejados nessa área. O odor por aqui é realmente terrível, eu estou aqui para confirmar. E eu vou falar agora com alguns moradores que estão aqui reunidos, que eles realmente se sentem prejudicados. A situação por aqui não é nada boa, né? Não, não é nada boa. Tem esse odor aqui. Eu deixei de vender minha comida por causa disso, olha, que eu trabalho com comida. Eu não sou aposentada, eu não posso trabalhar e eu estou assim nessa situação, tá, meu amor? E você, como que você se sente prejudicada? Prejudicada por causa do odor no ar, né? A gente não pode respirar. Na hora do almoço ninguém pode almoçar, ninguém pode jantar, né? Tomar café de manhã também. Começa de manhã esse odor. Os gases? Os gases também, lá na minha casa tem a minha irmã que tem falta de ar. E nesse tempo que estava aí só um depósito de fezes, a minha irmã só faltava morrer com falta de ar. Agora, eu vou falar aqui com essa moradora que representa a comunidade. Os moradores não foram avisados, então, dessa situação, dessa reativação, então, dessa obra? Não, isso que é o mais impactante para nós enquanto comunidade, né? Por que a gente não foi consultado acerca dessa obra? Se a comunidade queria ou não? Se a comunidade aceitava ou não? Se isso foi desativado justamente porque estava prejudicando na ocasião a comunidade, né? Nós nos sentimos prejudicados e foi desativado essa rede de estação que a gente nunca soube que realmente funcionava. Esse que era o questionamento da comunidade. Se cobra taxa de esgoto, se diz que está tratando, mas o que a gente vê é que não existe isso, né? E aí eu pergunto, cadê os vereadores de Manaus? Vamos comer o Abil? Vão deixar isso aqui acontecer? Nós votamos e exigimos que eles também venham nos ajudar em defesa dessa... Que a gente não quer, a comunidade do Educanos não quer que o nosso bairro vire depósito de fezes. Se com um tanque já teve toda essa problemática que todo mundo sofreu, não foi só um morador que sofreu, foi uma comunidade inteira que sofreu com esse único tanque. Imagine, gente, que a gente vai ter agora 30 tanques, 30. Cadê os ambientalistas de Manaus? Ajude a gente, venha para o debate. Vocês chegaram a conversar com a Águas de Manaus para resolver isso? Se já houve reunião com outros grupos, né? Mas a gente agora, enquanto comunidade, enquanto conselho, está pedindo, venha conversar com os moradores. Vamos ouvir o que os moradores não querem esta obra aqui. A gente tem proposta para que essa obra aqui sirva realmente para algo para a comunidade que beneficie a comunidade do Educanos e a comunidade de Manaus também, porque nosso bairro é o coração, como elas acabaram de falar, é o coração de Manaus. Quer dizer que a gente vai ter na porta de entrada agora de Manaus um depósito de fezes? Não está certo isso. Nós queremos e temos o direito de reivindicar, nós queremos ter o direito de ser ouvido, nós queremos ter o direito de que esse debate seja ampliado, que as autoridades tomem providência, queremos convocar os deputados federais, deputados estaduais, os vereadores. Todo mundo é uma obra que prejudica o município de Manaus. Então não é uma causa só minha, é uma causa de todos, é uma causa coletiva. Pois é, Marcia, agora a gente vê que o bairro de Educanos está sempre sofrendo, né? A gente viu que teve aquele incêndio, aqui também sempre ocorrem muitos alagamentos, e aí tem também essa situação aí agora, né? E a gente está aqui para mostrar realmente a situação, a gente vai falar agora aqui com o Erasmo Amazonas, que foi ele que fez essa denúncia aqui para a TV em Tempo. Erasmo, além disso, tem algumas sugestões que vocês podem trazer para essa situação aqui, tem uma sugestão para melhorar, então? Primeiro, reforçando o que essa guerreira, Andréia, afirmou. Não houve a consulta pública, e consulta pública num empreendimento gigantesco como esse é obrigado por lei. A lei obriga que no empreendimento desse porte haja a consulta pública. A comunidade tem que ser consultada se quer ou não. E tem que ser a maioria, a aprovação tem que ser da maioria. Se a maioria não aprovar, nós vivemos num estado democrático de direito, onde a população tem o direito de se manifestar, e não nos consultaram. E nós também não queremos prejudicar o empreendimento, nós temos alternativa, temos plano A, plano B, plano C. Eles querem impor isso aqui. 30 tanques gigantescos que vai receber, desculpe o termo, vai receber merda de todas as zonas da cidade, principalmente zona oeste e zona sul. Antes era apenas um tanquezinho, e já causava toda essa desgraceira. Você imagina 30 gigantescos tanques. Segundo, afirmo que vão utilizar a mais moderna tecnologia para diminuir os impactos ambientais. É balela, é mentira. Consultamos especialistas, aqui temos do nosso lado um cientista em ciências ambientais, Mena Barreto. Temos aqui um do IACI, o Odilo, também que conhece da matéria. Além da consulta que fizemos em nível nacional, cientistas ambientais em nível nacional, como o professor Reinaldo Dias, que diz o seguinte, que a estação de tratamentos que vão atender um número superior a 20 mil contribuições, tem que ser afastada das residências. E no caso, eles estão infringindo várias leis. Estão infringindo o Código Florestal, estão infringindo a lei 1033 de Paulo Pinto Neri, que obriga que qualquer empreendimento desse posto seja construído a 30 metros do nível da maior enchente. Está sendo transgredida. E está sendo transgredido principalmente a questão da consulta pública, que não nos fizeram. E a alternativa é essa. O que nós queremos, o que a população quer, é uma área verde, uma área de respiração para idosos e crianças. Nós merecemos isso. A comunidade quer isso aqui e não isso aqui. Perfeito. Obrigada, Erasmo. A gente, Márcia, a gente está aqui com dois ambientalistas. Eles vieram ver, então, realmente essa situação desses moradores. Eles vão comentar um pouquinho aqui para a gente. Você trouxe até um documento, então, uma ação já pública. Sim, é uma ação que tramita na sétima vara federal contra o Prozamin sobre aquela área do São Raimundo. Mas é o mesmo molde dessa. O que nós podemos perceber é que o Prozamin continua indo na contramão, está certo, do que defende os ambientalistas e do que defende a legislação. Aqui, no caso, eu considero vários crimes. Eles vão derramar, o que já estão derramando, fezes no rio. Além do mais, é uma área federal que, no nosso conhecimento, não tem autorização. Segundo informações colhidas que tivemos, eles têm autorização do IPAAM. O IPAAM, no nosso entendimento, nós colocamos ele sob suspeição, porque os seus servidores foram presos. Então, colocamos o IPAAM e a autorização deles, para nós não tem validade. O que tem que ser ouvido é a comunidade que vai ser prejudicada. E nós estamos gritando e pedindo socorro antes que se efetive essa obra. Vamos acionar todos os órgãos de controle para que parem essa obra e eles vejam e ouçam a comunidade. Muito obrigada. A gente falou agora com o Luiz Odilo, ele é cientista ambientalista. A gente vê, então, aí que a população está revoltada. É realmente considerado um crime ambiental aqui nesse local. A gente vai continuar acompanhando essa situação para receber, então, uma nota da Águas de Manaus. Volto com você, Márcio. Obrigada, Gabriela Moreno. Na realidade, o que a gente tem aqui é uma informação da Secretaria da Região Metropolitana e a Unidade Gestora, que diz que a construção dessa estação de tratamento de esgoto é uma das mais avançadas e que a obra deve ser concluída em 2020. Essas são as informações que a gente traz. Se a obra está regular ou irregular, é uma obra do município que precisa ser trabalhada junto com a... Eu não tenho certeza ainda, mas a gente precisa confirmar se essa obra realmente é do município, viu, Meire? Porque a Secretaria de Região Metropolitana é a responsabilidade do Estado. É o Estado que cuida da região metropolitana, não é isso? Região Metropolitana da capital. Vamos saber direitinho isso aí, são 11 horas e 19 minutos, para a gente poder reclamar para o órgão realmente responsável. Até porque toda e qualquer obra tem que tentar minimizar o máximo prejuízo para a população. A população não pode sofrer com obra pública. A população tem que ver naquela obra pública uma melhoria, mas o percurso para a melhoria tem que ser menos danosa possível. Não pode a população passar o aperto. São 11 horas e 20 minutos que eles estão passando com esse cheiro insuportável. Emerson Santos, cadê o Emerson? Hoje o Emerson chegou com um penteado diferente aqui, né? Emerson chegou com um penteado diferente. Emerson Santos, minuto oferta. É isso mesmo, Márcia, gostou? Márcia, gostou? Pois é, novidades! É o seguinte, telespectador, estou aqui no grupo Automix, para você, é claro, comprar e economizar, comprando e aproveitando as nossas ofertas e tem também as facilidades. Presta atenção, 4 meses de garantia, troca com troco, parcelamento em até 12 vezes no cartão, para você, é claro, dar aquela entrada, supervalorização no seu carro na troca, entrega mais rápida de Manaus, indique um amigo e ganhe na hora 40 litros de combustível. Tudo isso é aqui no grupo Automix, concessionária multimarcas. Olha o tamanho dessa loja! São 3 andares onde você vai encontrar barcos, motos, carros importados, aquele carrão que você está imaginando, sonhando, você vai encontrar em um só lugar, aqui no grupo Automix, que fica aqui no Belvedere. É o endereço certo da sua economia, é o endereço certo do seu sonho, então dá uma passadinha aqui, o melhor atendimento de Manaus, aquele cafezinho, aquela água. No sabadão, tem o sabadão especial Grupo Automix, então hoje é um excelente dia para você sonhar, para você comprar o carro dos seus sonhos, aqui ó, no grupo Automix. Se está no Minuto Oferta, é claro, tem dica de economia de compras e dica de realização de sonhos. Márcia, gostou? Gostou, Márcia? Contigo! Vou dizer uma coisa, eu só gostei porque você é a minha versão masculina, né? Olha meus cabelos como são iluminados na ponta, então, nas pontas, olha aqui ó. Aí você estava com o inverno do meu cabelo e botou luz na ponta do seu cabelo também. Hã? Estou só te manjando, viu, Emerson? Daqui a pouco tu volta. Olha só, a mudança de duas linhas de ônibus que passam em três comunidades do Tarumã geraram protestos entre os usuários, trazendo a maior dificuldade, como se não bastasse tudo o que os moradores lá do Tarumã, da comunidade do Tarumã, já passam, porque é longe, porque tem doença, porque ainda é uma área de mata, agora os ônibus que passavam por lá mudaram as rotas. Quem traz os detalhes é Valdir Adriano. No Tarumã, quem voltava para casa foi pego de surpresa na noite desta segunda-feira. Olha a pernada para quem mora lá no Anaconda, mais longe, no Pontal, Prainha, tudo isso. Tudo bem que a manifestação está certa, a vega também está certa, que a estrada está péssima. Só que prejudica muito o trabalhador. Os ônibus deixaram os passageiros logo na entrada da Avenida da Floresta. Motoristas temiam uma eventual depredação dos coletivos. Enquanto isso, na entrada do ramal da Anaconda, uma manifestação acontecia. Quem tinha como destino as comunidades Cristo Rei, Parque das Tribos e Cidade das Luzes, teve que andar vários quilômetros. Dezenas de famílias foram prejudicadas, porque as linhas 005 e 011 pararam de trafegar no ramal devido às más condições da pista, que além dos buracos, também não tem iluminação pública. A SMTU se achou no direito de retirar a linha do ônibus. Assim, o prefeito mandou um famoso tapa-buraco lá nos bairros, mas esqueceu de fazer o ramal. E a linha de ônibus não queria entrar. Estava passando direto, deixando o pessoal aqui, e o pessoal vinha lá de dentro, aqui para fora, na pernada, com filho de colo, pessoas de cadeira de roda, andando correndo ricos de madrugada. Quando um coletivo tentava passar direto pela avenida, era parado pelos manifestantes. Várias pessoas perderam compromissos pela mudança dos itinerários. Uma delas é a dona Indiara, que foi obrigada a interromper o tratamento de uma doença respiratória. Eu sou uma que sou prejudicada, eu sou paciente do tropical, faço tratamento de TB, entendeu? Eu estou com as minhas consultas todas atrasadas, porque os ônibus que antigamente tinham que... Foram pelo menos duas horas e meia de manifestação. Os moradores só desobstruíram a via depois que um representante de uma das empresas que faz linha aqui na comunidade se comprometeu em manter o itinerário aqui dentro pelo ramal da Anaconda. À noite, os ônibus tornaram a passar pelo ramal. Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e da Secretaria de Infraestrutura devem avaliar as condições do local para normalizar o serviço de transporte público na região. Caso o acordo não seja cumprido, a população promete outra manifestação. Segundo o Instituto Municipal de Transportes Urbanos, ele informou para a gente que tomou conhecimento do desvio do itinerário e que foi procedido dessa forma por causa da condição da via, já que a via está esburacada. E está esperando ali o término dos serviços de recapeamento para o retorno das rotas 005 e 011. Em nota, a Semif informou que executou a pavimentação asfáltica em mais de 16 quilômetros de ramais ali na área do Tarumã no início desse ano. Em relação ao ramal da Anaconda, já encaminharam ao setor responsável para que veja a possibilidade e programe o serviço no ramal. Porém, hoje tem como informar aí um prazo. Não tem como informar um prazo. Eles vão tentar avaliar a situação com o Distrito de Obras para poder informar para os moradores e para o programa agora quando é que eles vão fazer realmente o recapeamento dessa obra. São 11 horas e 26 minutos. Cadê? Tem notícia de Parintins? Cadê Tadeu de Souza? Tadeu de Souza, cadê você? Vamos trazer informações lá de Parintins, porque lá em Parintins, os moradores da Rua 8, no bairro da União, zona sul da cidade, chamaram a reportagem do Agora Parintins para denunciar o abandono da rua. Como é que é isso, Tadeu de Souza? Traz os detalhes para a gente. Alô, Márcia! Alô, amigos do Agora! Márcia, nós estamos na Rua 8. Bom, não sei se a gente pode chamar isso aqui de rua. Estamos aqui no arremedo de rua, no bairro da União. Sabe por que nós viemos aqui, Márcia? Porque aqui, os moradores fizeram uma manifestação, colocaram uma faixa, olha o que está escrito na faixa. Bem ali, olha aí. Cuidado, risco de afogamento. E aí, eles colocaram embaixo. Tadeu, cadê você? Eu estou aqui. O que demonstra a confiança dos moradores no programa Agora, no programa da comunidade. Muito bem, então os moradores vão falar. É a voz da comunidade. Como é o seu nome? Brena Reis. Como é que está a situação aqui, Brena? Está horrível. Eu sou estudante universitária, eu faço faculdade na UEA e todas as noites eu tenho que ir para a aula. E como eu estou grávida, é a maior dificuldade para mim sair de casa e eu não tenho como passar. Às vezes eu corro o risco até de cair. Você é quem? Rosângela. Meu nome é Rosângela Vieira Riche. E aí, Rosângela? E aí, Rosângela? E aí, Rosângela? E aí, Rosângela? Bom, Tadeu, aqui é uma situação muito caótica para nós. O senhor está vendo a situação da nossa rua. É uma situação muito drástica para nós. Nós temos que conviver com essa lixeira, essa coisa podre aí. Nós temos que suportar isso, porque não tem quem venha nos acudir. Vocês já fizeram apelo à Secretaria de Obras? Já mostraram o problema para a Secretaria de Obras? Sim, o meu gênero já fez um apelo diretamente à Secretaria de Obras. E aí? E eles falaram que eles iam mandar, mas até agora a gente não está vendo. Quanto tempo faz isso? Olha, já faz um bom tempo, já faz vários meses. Até agora nada? Até agora nada. Pelo amor de Deus. Você é quem? Priscila Carvalho. A água, quando chove, a casa mais prejudicada é a minha, porque, olha, até tirou um pedaço do barro lá, porque é tanta da água, é tanta... Não tem bueiro. Ele disse, o prefeito disse que ia fazer o bueiro, mas até agora nada. A gente queria ao menos um bueiro também para essa água. Saiu menos lá longe, mais um pouco, porque prejudica muito. Márcio, uma situação muito difícil. Moradores estão aqui apelando à Secretaria de Obras. Nós estamos tentando falar com o Secretário de Obras, mas quase sempre não temos retorno. E a gente vai tentar ainda, durante o dia de hoje, falar com o secretário Matheus, saber se tem algum projeto para essa rua, se há pelo menos como fazer um melhoramento aqui, para que os moradores possam sair de suas casas. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Eu quero saber se tem algum projeto para Parintins, porque não é de hoje nem de ontem que a gente traz aqui a denúncia da comunidade de Parintins. Olha, nós estamos no mês do Festival Folclórico. É o mês em que Parintins é visto pelo mundo todo. O mundo todo volta os olhos para Parintins. E olha a situação caótica em que se encontra o município, que vai receber turistas do mundo inteiro, que vai gerar riqueza, vai circular renda, vai gerar emprego nesse mês de junho, lá em Parintins. É deplorável a situação do município. É uma tristeza que o segundo maior colégio eleitoral do estado do Amazonas esteja nessas condições. É uma tristeza a gente ver Parintins nessas condições. Sinceramente, é deplorável. Emerson Santos, vamos lá, traz uma boa notícia para dar uma amenizada aqui no que a gente está trazendo lá de Parintins. Emerson Santos, Minuto Oferta. Grupo Automix, você sabe, realização de sonhos. Olha que loja linda, só carros maravilhosos para você aproveitar, aproveitar, vir comprar, vir conhecer essa loja. São três andares de muitos lançamentos e aquele carro que, com certeza, você quer, você encontra aqui, não é isso? Com certeza, Emerson. A gente tem uma linha completa que vai de veículos médio até veículos prêmios. Todas as marcas em um só local. Maravilha! E quais são as facilidades no pagamento para você comprar um carro aqui? Ó, entrada facilitada no cartão em até 12 vezes. Você pode fazer o seu financiamento em até 60 meses, parcelando, né, com a parcela que cabe no seu bolso. E aí tem troca com troco, garantia do seminovo de até 4 meses. A melhor avaliação do mercado. A melhor avaliação do mercado. E todas as facilidades aqui na casa. E que história é essa? Indicou, ganha 40 litros de gasolina, é isso? Justamente. Indique um amigo, ele fechou o negócio, você vai abastecer seu carro com 40 litros de combustível. Então faça um convite aí para os nossos telespectadores. Hoje é terça-feira, a semana está maravilhosa para você vir conhecer o Grupo Automix, essa loja que fica aqui no Belvedere, não é isso? Belvedere, aqui após a Caixa Econômica, na Desembargador João Machado. Vem nos visitar, vem tomar um café com a gente e conhecer toda a linha de carros que temos aqui. Maravilha! Um grande abraço para você, ótimas vendas, que loja maravilhosa! Agora dá uma passadinha aqui, tenho certeza absoluta que você vai se apaixonar. Márcia, volto contigo! 11 horas e 32 minutos, obrigada a Emerson Souza. Olha só, parece que tem uma boa notícia para a gente trazer aqui, graças a Deus, viu minha gente? A falta de infraestrutura no bairro Nova Cidade foi mostrada aqui no programa. E o problema foi solucionado, graças a Deus, é uma boa notícia que a gente traz, só que a gente está ali em cima. E os moradores do bairro estão pedindo ajuda para uma outra situação. Falta de água. Agora o problema é mais profundo, tá? Faltando água lá no Nova Cidade. Quem vai contar os detalhes é a Patrícia de Paula. Nossa equipe esteve na comunidade a pedido dos moradores da Rua Mérida para mostrar a situação precária em que eles se encontravam pela falta de infraestrutura. Depois que o problema foi exibido no programa Agora, os trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão pavimentando as ruas. Mas enquanto o problema foi resolvido, apareceu um outro que tem tirado o sossego da comunidade. A falta de água. Um problema foi resolvido, mas agora tem um outro que está perturbando aqui a comunidade. Vou conversar aqui com a Marília. Oi Marília. Marília tem um problemão agora na comunidade que é o que, Marília? Falta de água nas torneiras todos os dias. Mais de uma semana que nós estamos sem abastecimento regular de água aqui na Nova Cidade. Ela conta que está mais de duas semanas assim. A água chega de manhã, passa duas horas na torneira e vai embora. E como muitas vezes a água não tem força para subir até a caixa, ela precisa ficar comprando mineral. Chega às seis da manhã e às dez da manhã vai embora. E a conta chega todos os meses, né? Complicado a gente ficar sem água durante o dia todo, sendo que a gente paga as nossas contas direitinho e tem esses horários de água. Se a gente não coletar água, a gente acaba não tendo como fazer as nossas coisas em casa, né? Para quem é dona de casa é muito complicado. Para quem também trabalha em comércio, precisa de água. Então é muito complicado a gente ficar sem essa água durante o dia todo. E pelo menos a gente paga para ter fornecimento de água o dia todo. E não apenas por algumas horas. Em nota, a empresa informou que enviaria uma equipe à Rua Mérida, no bairro Nova Cidade, para resolver a situação e com isso evitar transtornos aos moradores. Essa informação foi dada semana passada, mas até hoje nada foi solucionado. A população não tem nem água para nadar, para dizer nada foi solucionado. É engraçado que a empresa diz para evitar transtornos. Já está sendo causado o transtorno. Não tem mais o que evitar de transtorno. O transtorno só é evitado quando se evita a falta de água. Se está faltando água, o transtorno já está instalado. A população já está sofrendo. A população já está angustiada. Já está passando o aperreio. Porque, olha, eu fiquei sem água logo que eu me mudei para a minha casa agora, onde moro com o meu marido. Vou te falar uma coisa. É uma agonia a gente ver louça acumulando na pia. Tem que sair para tomar banho lá na área do sei de onde, porque não tem água no chuveiro. E aí, se você quiser água dentro de casa, tem que comprar galão de água. Não dá para ficar comprando água o tempo todo. Tem que ficar pedindo água do vizinho, carregando lata d'água na cabeça. Gente, o que é isso? Quando é, afinal de contas, que a concessionária que fornece água para a cidade, para o Amazonas, vai fazer esse serviço direito? Quando é, afinal de contas, que a população vai parar de sofrer com a falta de água no estado que tem o maior rio do mundo? Olha só que contradição. Dá para acreditar numa situação como essa? O estado que tem o maior rio do mundo é um estado que sofre de falta de água. Rotineiramente, todos os dias a gente recebe denúncia de falta de água, todos os dias. Isso é um desrespeito com a população amazonense? É um desrespeito com a população manauara. O que é isso, Águas de Manaus? Vamos resolver. Não dá conta do serviço e entrega a concessão. Não dá conta do serviço e entrega a concessão. Entrega para alguém que dê conta. O que não dá é para a gente ficar recebendo notícia todo dia de falta de água. E o pior, receber nota da Águas de Manaus dizendo, nós vamos tentar evitar o transtorno para a população e resolver o mais rápido possível. Já está instalado o transtorno? O transtorno já foi causado? Quando faltou a água na torneira, já foi causado o transtorno? Tem que remediar o problema agora? Porque a doença já está lá nas pessoas. Tem que remediar. Não dá para prevenir? Remedia. E tenta remediar o mais rápido possível. Porque não dá para a população ficar sem água do jeito que está ficando lá na Nova Cidade. 11h37. O Aeroporto Internacional de Manaus sempre teve uma grande movimentação. Vamos trazer uma coisa boa agora para você que está aí do outro lado, viu? A gente vai trazer para você daqui a pouco... Ah, primeiro a gente vai falar com o morador? Daqui a pouco eu vou chamar essa reportagem porque você sabe que quando tem gente na linha do programa agora, eu paro o que estou fazendo, deixo de fazer o que ia fazer para poder falar com o morador. E tem morador na linha do programa da comunidade. Te dou um doce para você descobrir qual é a denúncia dele. Te dou um doce. Até o Cristiano que está ali está olhando para mim para querer o doce. Falta de água. O morador está falando com a gente lá do Nova Cidade. Ainda está sem água o Nova Cidade? Quero amor de Deus. Oi, bom dia. Bom dia. Com quem eu estou falando? Natália. Natália, você fala de que parte, de que trecho ali do Nova Cidade? Qual é o nome da tua rua? Aqui no Nova Cidade, na Robote Mori. Está sem água aí desde quando? Falta água todo dia aqui, todo dia falta água. E a conta de luz chega todo mês. Aquele absurdo de... Conta de água? Isso. E quanto é que vem o teu consumo normalmente? Vem alto, vem baixo, vem zerado? Como é que funciona? Ó, aqui a taxa é 70 e alguma coisa, né? Vem o mês todinho não vem água aí, mas a conta de luz vem. E sempre esse valor. E a taxa, né? Se não fosse a taxa... Conta de água, né? Isso. Vem todo mês a conta de água com a taxa tarifada a água, é isso? A água é tarifada aí. Isso. E você, apesar de pagar todo mês aí a taxa, não tem água na torneira? Não tem água na torneira. Falta todo dia. Natália, obrigada, viu, por ter ligado. Sim, diga. O colega quer vazamento na encanação. Aí a gente liga, fica aguardando resposta e nunca... É uma solução pra gente. Dá uma resposta que eles não sabem a resposta da pergunta. Vocês ligam pra lá perguntando, vai voltar a água quando? Eles não sabem a resposta a essa pergunta, Natália. É por isso que vocês ficam aguardando uma resposta indefinidamente e ninguém responde. São 11 horas e 39 minutos. Deixa eu dizer uma coisa pra você que tá aí do outro lado. A taxa é uma modalidade de cobrança de um serviço que tem que ter uma contraprestação. Então, se o serviço for colocado à sua disposição, você tem que pagar essa taxa, mesmo que você não use o serviço. Se for a opção sua não usar o serviço, você tem que pedir pra tirar o relógio. Então, quem tem aí um relógio em casa, mas tem um posto artesiano, não usa a água lá do relógio, tem que chamar a Águas de Manaus e pedir pra retirar o relógio. Senão você vai ter que pagar a taxa ainda assim. E dizer, eu não quero que seja colocado nem à minha disposição, porque eu não quero pagar nenhum valor por esse serviço, porque eu tenho meu posto artesiano. Agora, o que me causa dor é a gente ver a pessoa que está pagando a taxa e o serviço não está sendo prestado. Ou seja, sequer tá sendo colocado à disposição do contribuinte, sequer tá sendo colocado à disposição do colaborador, da pessoa, do morador ali da rua, o serviço que a taxa tá sendo cobrada, o serviço para o qual a taxa tá sendo estabelecida. É um absurdo isso. A Defensoria Pública, o Ministério Público, alguém tem que fazer alguma coisa. Sabe por quê? A pessoa não tem que ser obrigada, no mínimo, a pessoa não tem que ser obrigada a pagar aquela taxa. Ela não tem que ser obrigada a pagar a taxa se o serviço não está sendo colocado à disposição dela. O que é isso? Não dá pra gente viver isso e receber denúncia. Ainda assim, século XXI, a gente está no século XXI, no estado que recebeu a Copa do Mundo, no estado que recebeu as Olimpíadas, no estado que o mundo inteiro conhece por causa do Festival Folclórico de Parintins. E a gente ainda não tem água nas torneiras dos moradores. Faça-me o favor. 11h40, tem mais telespectador na linha? Na tela, denúncia aqui na tela que chegou pelo nosso WhatsApp. Bom dia. O meu nome é Arminda. E ela é moradora de onde? Do Nova Cidade. E a Arminda diz que mora lá há pelo menos cinco anos e todos os dias a água vai embora. Vem muitas vezes às quatro da manhã e quando dá por ali umas nove, mais tardar às onze, vai embora. E sem contar que vem tão pouquinha água, né, tão fina, que nem enche a caixa d'água. E todo mês vem a conta. Obrigada pela matéria daqui. Nós que agradecemos. Ela mora lá na rua Estoril, perto ali do DB, no Nova Cidade. E aí, como é que resolve isso? Como é que resolve? Como é que resolve a situação dos moradores do Nova Cidade? Pelo menos cinco anos o morador reclama que não tem fornecimento de água honesto. O fornecimento de água digno, condizente com a taxa que eles pagam. É muito feio isso. Aí a pessoa tem que acordar às quatro horas da manhã, botar um monte de balde para poder ver se consegue encher os baldes, porque se quer a caixa d'água enche, não dá tempo de encher, e a água, ó, se pirulita da torneira. Nova Cidade, a denúncia do Nova Cidade. Obrigada quem está mandando a denúncia pelo nosso WhatsApp, o 993276649. A gente está aqui para poder receber essas denúncias. E olha, quem a gente não leu aqui, não significa que a denúncia não está anotada. A produção anotou todo mundo, anotou os telefones de todos que ligaram para cá, fazendo a denúncia de falta de água aí pelo Amazonas, aí pela cidade, por Manaus, tá bom? Não se preocupem que a gente vai entrar em contato com vocês. 11h42, agora sim o que está aqui no TP? Olha só. O Aeroporto Internacional de Manaus sempre teve uma grande movimentação. Só que nos últimos meses a quantidade de passageiros tem sido ainda maior. Sabe por quê? Porque tem mais serviços de viagem sendo oferecido. E mais serviço significa concorrência, mais concorrência significa qualidade e menor preço de passagem. Quem vai trazer essas informações para a gente é o Luiz Rodrigues. Férias do meio do ano chegando e muitas pessoas aproveitam para viajar. No Brasil, ou até mesmo no Amazonas, o que não faltam são opções de destinos. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes tem a capacidade de receber quase 20 milhões de pessoas por ano. E diariamente movimenta 8 mil passageiros. Atualmente, 8 companhias prestam serviços aqui no terminal. Boa tarde. Boa tarde. Quem vem na mata? Com uma alta de 12% na movimentação de passageiros, o aeroporto de Manaus teve mais de 900 mil embarques e desembarques nos 4 primeiros meses no ano passado. Nesse mesmo intervalo, o terminal teve quase 13 mil pousos e decolagens, um número expressivo que pode ser ultrapassado em 2019. Alexandre Nascimento é gerente comercial da MAP, uma das grandes empresas que atende a região. Ele explica o que pode ter ajudado esse crescimento. Esse ano, no Festival de Parintins, nós colocamos 118 voos extras para atender a população e já estamos disponibilizando mais voos, porque a procura foi bem grande. Então tem voos de retorno que a gente não tem mais vagas e já estamos disponibilizando outros voos. Com isso, com tudo, com certeza cresce essa rotatividade e aumenta o número, consequentemente. A abertura para novos voos regionais e a procura por cidades que tenham eventos culturais, como é o caso de Parintins, também ajudam nessa questão. 11h44, bora minha gente! Eita bagaceira! Tá ótimo! Olha só, hoje à noite é de muita ação com o filme Arrebentando em Nova York. O chinês... Será que é assim que pronuncia? Viu morar? Viu morar, é? Há 30 anos no bairro do Bronx, onde tem um mercadinho dele, por ocasião do casamento, o tio Bill convidou os familiares chineses, inclusive um tal de um sobrinho policial, o Keung. É boa, né? Chineses, liguem para cá para fazer essas pronúncias que estão corretas. Já lá em Nova York, Keung assiste uma gangue atacar uma gangue local, atacar o mercadinho de Bill. Indignado, ele parte para a ação e sem medo vai para cima de motoqueiros mafiosos. Chama o Keung para vir aqui atacar as milícias, minha gente, para ver se resolve o problema das milícias e das facções criminosas aqui na cidade. A gente vai assistir um trecho aí do filme, roda para mim. E você estava roubando, o que eu vou te dar para você? Vocês são todos um lixo. Atrás deles! Você está bem? Não. Jack Chan, Jack Chan eu sei que é. Jack Chan sempre mostrando que ele se trata de luta, não tem pra ninguém, não é não? O Jack Chan, Jack Chan, né? Que é o show, ele se arrebenta tudo, arrebenta Nova York toda. E é hoje, 11h15 da noite, lá no Cine Espetacular. Então fica ligado, tá bom? 11h45, agora a gente vai falar de aventura. Tem vinheta? Cadê a vinheta? Manaus Selvagem. Manaus Selvagem, é Manaus Selvagem, porque hoje é terça-feira, tem Manaus Selvagem. E na edição do Manaus Selvagem de hoje, Rodrigo Hidalgo sente na pele a força da Aruanã. Hum, Manaus Selvagem! Pessoal ligado no programa agora, Rodrigo Hidalgo mais uma vez. O que vai rolar, como a Márcia sempre pergunta, eu não sei. Mas você vai em busca de animais comigo. Vamos nessa. E tô com o chiminha da guitarra aqui na Seasa, vendo alguns dos peixes que a gente encontra aqui. Esse aqui é o... Surubim. Essa aqui é a Aruanã. Essa é a branca ou é a preta? É a Aruanã branca. A branca? É. Que é um peixe que eu gosto muito, mas eu não gosto muito de comer, eu gosto dele vivo. Eu gosto dele em aquário. Dona Maria tá falando que esse aqui é um dos que tem mais nome. Quais são, Dona Maria? Aruanã, Pula Pula Macaco d'água. Aruanã, Pula Pula Macaco d'água, Lebreia, Sulamba, além de outros nomes. Será que este peixe teria alguma coisa a ver com a história que eu ouvi dos seus chagas? Estamos com um chaguinha aqui. Morador do Araçá, que conhece muita história de bicho grande, bicho que assusta. E bicho que a gente nem vê também, né, chaguinha? É verdade. Conta pra gente aquela história sobre o tamborim. O que tu quer saber do batedor? Do batedor. É. Já vi, e não foi só eu não. É. Várias pessoas aqui, a vida. Esse é um fenômeno que ninguém sabe o que é, né? Como é que é? Tá chegando, é de dia, de noite? De dia. De dia? De dia, de dia. De dia. Como é que acontece? O cara tá indo daqui pra lá? Você tá lá e o telefone vem batendo, chega perto da gente. Ouve o barulho? Ele tá longe, vem chegando, é isso? Vem chegando. Vem chegando. Eu nunca ouvi, vi, mas eu vi, mas é uma zoada, um barulho muito grande. Tipo quando você pega uma tábua dessa assim e bate na água. Continuamos a procura de alguns animais e no meio dessa busca eu sinto um impacto muito forte. Acabei de ser acertado no pescoço, uma porrada bem forte desse bicho aqui, ó. Nem esperava pegar isso aqui de ver atrás de jacaré e quem apareceu foi uma aruana branca. Quando vê luz, quando vê movimento, ela salta da água, conhecida também como peixe macaco, né? Macaco d'água. Essa é a aruana. E nós viemos até o Museu da Amazônia pra poder ver de perto e saber mais sobre esse peixe que me golpeou na clavícula. Um peixe que chega a mais ou menos um metro de comprimento e é capaz de saltar mais de meio metro de altura pra fora d'água. Alimenta-se de outros peixes, mas também nessa busca de alimentos podem comer gafonhotos e outros insetos. Essa cauda muito rígida permite que esse peixe salte a alturas que nós nem imaginamos. Depois desse acidente, desconfio que a aruana tem algo a ver com a história do bate-bate. Capaz de saltar pra fora d'água e provocar um som bem alto em meio à floresta. Que gel é esse, gente? Que gel é esse que tu tá falando? Aquele gel que a velhinha passa e faz massagem, né? Ô meu Deus do céu, aquele gel geladinho, né? Geladinho, ok. É o Ice. É o Ice. Ele usa a memória, ele usa o Ice. Rodrigo Hidalgo, seja bem-vindo ao nosso Manaus Selvagem. Quem tá vendo, não tá entendendo nada. Altos papos aqui na hora da reportagem, viu? Mas viemos pra falar não disso, mas... Não do Ice. Viemos pra falar do aruanã, porque depois que ele levou a lambada do aruanã, ele precisou passar o Ice. Ligamos os pontos, então. Pessoal, vocês viram aí o aruanã, um peixe maravilhoso, um peixe muito lindo, que muita gente come. Já comeu o aruanã? Não, não sei. Será? Nunca? Lebreia? Já comi... Macaco d'água? Sulamba? Sulamba. Sulamba deve ter comido. E eu aprendi lá na Siasa, quando eu fui gravar esse material, um outro nome que esse peixe tem, que eu fiquei até surpreso, né? Falaram lá o seu chimbinha da guitarra, me falou que chamam também de cinturão de lamba corno. Que coisa horrível, né? Que coisa mais horrível, gente. Não sei, espero que eu não tenha ligação nenhuma, mas esse bicho me acertou. Olha, Biseu... Deus o livre, Deus o livre. Biseu, acabou de falar um absurdo aqui pra mim, que eu não vou repetir, depois tu vai lá com ele, entendeu? Com alguma dessas coisas que tu tem lá no teu carro de bater nos horríveis nos bichinhos. De bater não. É, aí pega, não bater, não bater nos bichinhos. De prender os bichinhos pra poder entregar na mata. Vem aqui, contenha ele, entregue ele na mata. A gente guarda numa caixinha, caixinha de transporte de cachorro, né? Isso, vai caber direitinho, porque ele é pequeno, vai. E é isso, gente, um peixe maravilhoso que salta mais de dois metros e o bicho chega a cinco quilos, gente. Cinco quilos e o bicho me deu uma porrada. Isso com força, com o rabo dele se mexendo ali, foi muito forte. A gente procurando jacaré, procurando bichos da noite, ariramba, mãe da lua também, que são outros animais incríveis. E aí no meio dessa confusão toda, o bicho vai e me acerta. E eu fui no Musa pra ver esse bichinho de perto. Quem quiser ver esse bicho também fora da panela, fora da churrasqueira, né? Tem vivo, é lindo, é maravilhoso. No Museu da Amazônia você consegue conferir esses peixes e outros peixes também. Esse é peixe de couro ou é de escama? Não, de escama. E tem escamas bem grandes também. E interessante, Márcia, esse peixe, na época reprodutiva, o macho ele guarda os filhotes dentro da boca pra proteger de piranha, proteger de outros peixes. Olha que legal. Ele não engole. Ele não engole. Ele bota na boca os filhotes e aí vai caminhando e depois, quando tá tudo tranquilo, ele bota pra fora. Assustou, tem alguma coisa, volta pra boca. Que interessante isso, interessantíssimo, olha. E infelizmente existem dois comércios pra Aruanã. No Brasil é permitido só pra gente comer, mas algumas pessoas fazem contrabando desses peixes pequenininhos, filhotinhos, pra mandar pra aquários do mundo inteiro. O Musa tem porque eles têm licença pra mostrar esses peixes lá, mas é proibido ter aquário em casa, gente. São peixes que sofrem uma pressão. A gente não tem que ficar guardando bicho trancado em casa, pelo amor de Deus. Quer ver bicho? Vai pra natureza, vai enfrentar aí a floresta, como o Rodrigo faz junto com a Gabe que tá aqui hoje. Vai, 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 vai curtir tua vida, vai viver. O negócio de pegar o bicho do habitat dele, da vida dele e botar dentro da tua casa. Faça-me um favor, isso é mesquinho. O pior de tudo é que é assim, como é que eles fazem? Pegam o macho que tá com os filhotinhos na boca, matam e levam os bebês. E joga fora. Que cachorrada, né? Eu fui em Barcelos recentemente. Que cachorrada não, porque cachorro não tem nem nada a ver com isso. Sim. Fomos em Barcelos e falaram que na época que era o auge do aquarismo e tal, do comércio, você via várias Aruanãs mortas passando, Aruanãs adultas jogadas assim, se estragando porque pegaram só os filhotes pra exportar. Absurdo isso. Absurdo. A gente trouxe na semana passada uma reportagem especial com alguns peixes que nós comemos muito ameaçados de extinção. Tu chegou a ver essa reportagem? Não, não. Mas tambaqui. Tu tá sabendo assim como é que tá funcionando essa questão aí? Porque o defeso, infelizmente, ninguém respeita, né? Infelizmente. Apesar de ter inclusive incentivo do governo, né? Do INSS pra poder o pescador não pescar o peixe naquele momento. Infelizmente ainda pescam, né? Como é que a gente faz pra prevenir isso, Rodrigo? Prevenir, sim. Infelizmente, as pessoas mesmas serem fiscalizadoras. Porque hoje nossa fiscalização é rasa. Então nós, pessoas civis, normais, que compusemos a sociedade, temos que também ser fiscalizadores nesse momento. Também denunciar essas pessoas. A pessoa que queria um macaco em casa, que queria um papagaio, ilegal, né? Também junta tudo isso. É questão de ética, né? É questão de ter um compromisso vinculado aí, uma responsabilidade com todo o meu ambiente. Obrigada, Rodrigo, por mais um dia ter vindo aqui. Obrigadão. Obrigadão. O que vem na semana que vem? Surpresa, sempre? Surpresa, não sei ainda. Vamos lá. Não sabe ainda, né? Procurando animais, procurando coisas diferentes. Pessoal, só um aviso. Sim. Posso? Tá rolando um simpósio de zoologia na UFAM, maravilhoso. Muitas palestras sobre bichos, pra quem é apaixonado por animais também. Vamos estar por lá também, né? E é isso. Quais os dias? A semana inteira. A semana inteira. Agora já tá a conta da semana toda. Tá rolando agora também. Passamos agora um pouco lá. E quem quiser saber um pouco mais sobre os animais da Amazônia, cola lá que tem gente muito bacana apresentando muita coisa. Obrigada, Rodrigo. Valeu, valeu. Salgo, você que tá aí do outro lado acompanhou mais o Manaus Selvagem. Ah tá. Vamos lá, gente. 11 horas e 54 minutos. E os moradores atingidos pela cheia em Manacapuru reclamam a negligência da prefeitura do município. Algumas pontes já foram construídas com ruas alagadas. Mas em outros pontos, moradores têm que passar pela água do esgoto, por cima do esgoto, pra poder chegar até a rua que eles querem. Sostenes Júnior traz os detalhes. A insatisfação é demonstrada nas redes sociais. Esse morador, por exemplo, fez uma postagem onde aparece com uma canoa para mostrar a dificuldade enfrentada pelos moradores da Rua O, do bairro da Liberdade. Só depois da publicação, a ponte foi construída. Isso é uma falta de planejamento, né, Sorte? Isso daí é falta de planejamento, né? O interesse com a população, né, é injustificável, porque a prefeitura tem condições de antecipar. Se ela vê que a enchente tá enchendo desesperadamente, ele tem que antecipar metros à frente pra poder fazer um serviço de qualidade. Mas infelizmente, eles fazem na beira da água, quando é no outro dia, né, já tem ultrapassado a ponte. A situação enfrentada pelos moradores é essa. Em alguns pontos da cidade, as pontes nem chegaram. Em outros, as águas já ultrapassaram as pontes. E o que foi prometido pela prefeitura, ainda não chegou. A nossa situação, estão vendo aí, ó, a casa do meu cunhado tá pra ir pra água. Essa aqui é a minha, a água tá podre aqui. A minha sobrinha pra ir pra água, ela desce essa água podre aqui. Nós estamos vivendo uma situação que só deu na causa, né? Aí com o olhar pra nós, falaram que tá muito feio, mas até agora nem nada resolvido. Outros moradores já foram tão atingidos pela cheia que não conseguem mais levantar o assoalho. Os moradores já levantaram duas vezes aqui o assoalho da casa. E agora, segundo eles, é impossível continuar aqui nessa situação. Como vocês podem ver, a moradora mal consegue ficar em pé e o assoalho já está chegando quase no telhado. A nossa reportagem entrou em contato com a prefeitura de Manacapuru, mas até o fechamento dessa matéria não recebemos nenhuma resposta. Eu volto com você aí no estúdio. 11 horas e 56 minutos, todo ano é a mesma coisa. Todo ano tem a cheia dos rios e todo ano a gente vê os moradores sofrendo com a situação das cheias. E os prefeitos, nada de antever isso tudo pra prevenir esse sofrimento. 11h50, vocês vão pro intervalo? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Não, não sai daí não.